Bom dia São João da Boa Vista, bom dia a todos os seguidores do Notícias Policiais. Estamos aqui no Moles e Companhia, como todo domingo eu mostro pra você o frango assado do Moles e Companhia. O Moles que atende São João da Boa Vista há mais de 60 anos com um tempero especial e secreto, hein? O Moles e Companhia é especialista em carne de porco, frango inteiro, picado, artigos completos para feijoada, peixes frios em geral. Completa mercearia. E é aqui na Demar de Barros 161 e o telefone é o 3623-3478. Moles e Companhia, aqui ó, aqui você tem outros tipos de carne além dos frangos assados, certinho? Moles tá aqui ao lado do camelódromo, ó, a Demar de Barros, certinho? 161 é aqui no Moles e Companhia. Diz que 3623-3478 e peça seu frango. Ou venha direto aqui, porque o frango do Moles e Companhia é um kit. É um kit da farofa e da maionese. É essa maionese aqui, ó, que só tem no Moles e Companhia, certinho? Venha para a economia, Moles e Companhia.